Um minuto de leitura hoje traz as notas sobre a pós-modernidade de Michel Maffesoli. Todo objeto ou fenômeno está ligado a outros e é determinado por eles. E por isso mesmo está sujeito a mudança e ao acaso, em permanência geral das coisas de certo modo. O que equivale a dizer que aquilo que é, nem sempre foi, necessariamente e nem sempre será. Do mesmo modo, as categorias elaboradas numa dada época não são eternas e devem ser submetidas a uma revisão, se quisermos aprender de maneira menos precária possível a evolução de que se tratou e cujos efeitos é muito difícil negar ou desmentir empiricamente. O relativismo de que é que se trata, portanto, consiste em relacionar os diversos elementos da vida e em atestar o fluxo vital. Tudo isso torna caduco todo e qualquer dogmatismo e favorece uma sensibilidade teórica que prefira a humildade das coisas à pretensão dos conceitos.